Sobe a luz no corredor da rua Já tem gente olhando da janela O cheiro do café invade a sala Até dar tempo de tomar um pouco Oh, 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 oh Oh, 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 oh A semana já passou e eu nem percebi Há dias que eu não vejo esse mundo girar Vou procurar Aonde está O meu lugar Pensa bem, a gente escorregou Mas não caiu, só balançou Pensa bem, o mundo não acabou Mesmo com tanta previsão Me sabia, a gente escorregou Mas não caiu, só balançou Pensa bem, o mundo não acabou Mesmo com tanta previsão Mesmo com tanta previsão Mesmo com tanta previsão Mesmo com tanta previsão ão� Mãe